Nesse vídeo, a gente vai falar sobre desenvolvimento profissional em quatro etapas. Eu vou entregar aqui algo valioso que vai fazer com que você tenha um método claro para trabalhar o seu desenvolvimento profissional. Antes que a gente entre nesse assunto, é bom lembrar para você seguir o canal e também dar aquela curtida marota, fazendo com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Dito isso, a gente vai trabalhar agora como é que você pode fazer o seu desenvolvimento pessoal. Então, é importante que quando você defina onde você está e onde você quer chegar. Então, uma coisa que eu diria para você é você anotar. Que momento você está de carreira? Onde é que você hoje se encontra? Ah, por exemplo, eu encontro empregado. Ah, hoje eu encontro desempregado. Estou buscando uma situação assim. Estou querendo montar um negócio. E aí você faz o link desse momento com onde você quer chegar. Quando você diz claramente onde você quer chegar, você cria uma meta. Então, por exemplo, a minha meta é morar fora do país. É conseguir morar em uma casa com a minha família, que ela vai ter essas características. Ter um carro com essas características. Isso tudo é onde eu quero chegar. Uma vez que você definiu claramente onde você quer chegar, você pode transformar ela em meta de marketing. Ou seja, uma meta específica. Você vai descrever em detalhes onde você quer chegar. Você vai trazer a mensuração, ou seja, os valores para isso acontecer. Então, para comprar uma casa e morar fora do país, eu tenho que ter, por exemplo, 200 mil dólares guardados. Um exemplo, precisa ser alguma coisa a atingir, porque se você colocar uma coisa muito distante da tua realidade, muito dificilmente você vai alcançar isso. Precisa ser uma coisa que vá ser relevante para você. Precisa mexer com o coração. Vai te emocionar resolver. Essa talvez seja uma das principais alavancas que você vai ter para a realização. E você precisa colocar data. Isso quer dizer que, quando você coloca uma data, não resta dúvida sobre o tempo que você quer ter para realizar aquilo. Então, coloque isso no modelo Smart. Se você fizer uma breve pesquisa, você vai encontrar esse modelo até com exemplos, para você colocar a tua meta no Smart. E você vai começar a estudar para realizar isso. Um exemplo, eu estou em um emprego público. Isso não me permite trabalhar fora do meu país. Por quê? Porque o meu emprego não tem ainda o trabalho offline. Desculpa, o trabalho online. Não permite com que eu saia do meu país, por exemplo, trabalhando e mantendo o meu emprego. O que eu preciso fazer? Eu preciso me adequar a isso. Eu posso fazer um outro concurso para empregos que permitam isso, ainda dentro do meu país. E que, claro, eu tenho um rendimento que vai me permitir eu morar fora. Ou eu posso me preparar para o mercado de trabalho que eu quero atuar. Por exemplo, a gente viu muitos brasileiros querendo fazer a migração para Portugal. Qual é o tipo de profissional mais desejado em Portugal? Vamos para o lado de tecnologia, que é o lado que eu domino. A gente percebe, por exemplo, que um bom programador não fica desempregado. Um bom designer também não fica desempregado. Uma pessoa que entenda de criação de interface, de aplicativos, de sistemas. Essa pessoa sobra ofertas de emprego e grandes ofertas, empregos que pagam muito bem. Uma pessoa que entenda muito de marketing, principalmente do marketing digital. Essas pessoas são disputadas pela empresa, pelas empresas. Não estou falando só de Portugal, empresas do mundo inteiro. Pessoas de negócio, pessoas que são voltadas para a venda. Então, se você tem esse skill, perceba qual é o skill que vai te fazer mais link com o que você quer atingir. E comece a trabalhar isso, comece a estudar, se preparar para isso. Por outro lado, a gente tem também empreendedores. Que estão no país de origem e querem migrar, querem ter a liberdade geográfica. A pergunta que eu faço para você é, o que você precisa fazer para mudar isso? Que tipo de estudo você precisa ter? Então, às vezes, você está em um emprego, dentro de uma empresa, o teu negócio é um emprego, e ele te exige tanto e você não consegue sair daquilo. Você está dentro de uma bolha. Se você sair, o negócio morre. Então, imagina, por exemplo, aquela empreendedora que tem uma loja de moda. Ela se veste, ela mostra as roupas e ela vende as roupas. Aquele negócio depende da presença dela. Se ela for sair do país, ela não consegue. Imagina uma empreendedora, um empreendedor que é dono de um spa de saúde, onde ele faz atendimentos, onde ele atende e fornece um serviço relacionado a isso. Aquele negócio ali, ele exige a presença desse empreendedor. Então, da mesma forma que ele tem isso, ele precisa imaginar como a empresa poderia sobreviver sem ele. De repente, ele cria aí um modelo de franquias, onde ele vai ter pessoas representando ele e ele vai receber royalties dessas pessoas quando elas estiverem atuando. Então, a ideia é que você tenha clareza do que você precisa estudar, para onde você precisa evoluir, para que isso aconteça. Outro ponto importante é ter network, é trabalhar esse network. Quando você vai para evento, com que tipo de pessoas você se conecta. Você se conecta com os palestrantes, de repente você pode se tornar um amigo das pessoas que estão criando o evento. Essa é uma forma de se relacionar, que certamente vai te trazer benefícios. De repente, você pode procurar pessoas que sejam essas pessoas que vão investir numa franquia que você criou mais à frente. Essa também é uma forma de se relacionar. De repente, você pode encontrar em eventos parceiros de negócio que vão dizer cara, eu gostei desse teu sonho, eu quero sonhar junto, vamos virar sócio. Então, tudo isso é possível através do network. E aí, depois desse trajeto mencionado, aí a questão de agir. É trazer para a tua rotina, para os teus hábitos, uma forma de estar realizando isso sempre, estar trabalhando isso sempre. E aí você vai por etapas. Então, a minha sugestão é, se você tem esse modelo na tua cabeça, se você quer mudar, você primeiro define claramente onde você quer chegar. Uma vez que você defina isso, você trabalha em direção a isso, seja no estudo, seja na preparação, seja na participação de eventos, cria network em torno disso e aí trabalha isso como rotina. Talvez você tenha etapas. Por exemplo, a primeira etapa, você guardar dinheiro. Uma vez que você tenha o dinheiro guardado, até em paralelo com isso, você começa a ver oportunidades de negócio fora. Se você não for empreendedor, oportunidades de emprego fora. Uma vez que tenha isso, claro, você vai começar a prospectar ativamente essas oportunidades. Você pode, por exemplo, começar a mandar currículos. Se for numa língua diferente da sua, você pode traduzir esse currículo para a língua que você está atuando e começar a trabalhar com isso. Você pode, por exemplo, se você for um designer, um programador, colocar o seu serviço em sites como o Fiverr, por exemplo, que vai simplesmente fazer o link de pessoas que estão procurando um designer com você, que oferece o design naquela área, naquele sentido. E à medida que essas pessoas vão vindo, elas vão te contratando e vão otimizando o algoritmo do site que você está, no caso do Fiverr, por exemplo, e elas vão dar depoimentos. Com isso, você vai subir na avaliação e mais pessoas vão vir. Aquilo ali vai permitir, inclusive, que você suba o teu preço. E à medida que essa escala vá acontecendo, você vai dando passos sólidos para alcançar o que você espera alcançar. Então, esse vídeo foi um vídeo criado com muito carinho para que você consiga realmente realizar aquilo que você espera e crie aí, claramente, uma jornada que vai te dar muita satisfação de trabalhar, de fazer, para que aquilo que você mais gostaria que acontecesse na sua vida profissional, acabe por acontecer. Então, espero ter ajudado. Se você gostou, compartilha com as pessoas que possam se beneficiar desse vídeo. Até breve!